Música Olá meus endividados, bem-vindo ao canal Aprendendo Senhoras. Meu nome é Vitor Plasto e eu sou aluno do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Rorado. O objetivo do canal é apresentar questões relevantes da área da economia. Esse é o primeiro vídeo sobre os programas econômicos dos candidatos à presidência da República. Nele, trataremos sobre Ciro Ferreira Gomes, candidato do PDT ao Planalto. É importante ressaltar que o objetivo do vídeo não é convencer você a votar nesse e naquele candidato, mas sim informá-lo de maneira clara e acessível. Ciro Gomes, há muito tempo, defende a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento. A ideia de projeto pressupõe o estabelecimento de metas, objetivos, prazos e também controle, fiscalização. Isso acaba fazendo com que ele adote esse enquadre dentro de uma perspectiva mais heterodoxa da economia, se contrapondo a ideias liberais. O candidato também defende a retomada dos esforços industriais do país dentro de quatro áreas que, na sua percepção, são prioritárias. A do Complexo Industrial do Petróleo e Gás, do Complexo Industrial da Saúde, do Complexo Industrial do Agronegócio e do Complexo Industrial de Defesa. Ele acredita que, verticalizando os processos industriais internamente, deixa-se de comprar muito o que vem do estrangeiro. E isso facilitaria, por exemplo, o ajuste de um rombo de mais de 80 bilhões de dólares anuais ao Brasil. O seu programa também defende um sistema misto de previdência, onde as classes mais pobres seriam financiadas pelo Tesouro, as faixas intermediárias estariam regidas sob um sistema de repartição e as faixas mais abastadas, mais ricas, sob um sistema de capitalização, ou seja, de contas particulares. O problema é que a equipe econômica do candidato ainda não soube explicar muito bem como vai se dar essa transição do regime que está aí e do regime que se almeja. E isso tudo gera desconfiança por parte do eleitor. Outra proposta defendida pelo candidato é a de revisão dos gastos do governo, buscando cortar desperdícios e eliminar privilégios. O problema é que o extrato mais rico da população geralmente detém mais capital político. E negociar essas questões sensíveis seria muito complicado. E a equipe econômica do candidato e o candidato em si ainda não explicou muito bem como vão se dar essas negociações. O candidato pedetista também defende a redução do imposto de renda para a pessoa jurídica, da redução de tributos que incidam sobre o consumo e da redução da taxa de juros básica do país, a Selic, buscando reativar os investimentos privados no país. Como eu disse anteriormente, o candidato também defende um desenho tributário mais progressivo para o país, que incida mais na renda do que no consumo, aliviando as classes mais pobres. O problema e o efeito colateral desse tipo de sistema geralmente se dá através da fuga de capital do país, da classe mais rica, que não vê muito interesse de lidar com altos impostos. Uma das propostas mais polêmicas do candidato é o programa Nome Gimp, que busca ajudar a tirar os 63 milhões de brasileiros que se encontram com o nome sujo no SPC. A iniciativa parte de um raciocínio econômico assertivo. 62% do produto interno bruto do país, visto sob a ótica da demanda, está relacionado ao consumo das famílias. reativar o consumo, reincentivar o consumo, seria, consequentemente, reaquecer, promover o reaquecimento da economia. E isso é importante para esse momento com o qual nós nos encontramos. Mas a forma como isso seria negociado entre o governo, o Estado e os credores, como os bancos e as bandeiras de cartão de crédito, ainda também não foi esclarecido da maneira apropriada. Outra característica desse programa, que é o sistema de aval solidário, também vem sofrendo bastantes críticas. O sistema de aval solidário, ele basicamente funciona da seguinte maneira. O endividado, se eventualmente deixar de pagar, vai estar inserido dentro de um grupo de 5 a 10 pessoas que se responsabilizarão pelo pagamento daquele parcelamento. Acontece que isso, querendo ou não, gera sim desconfianças. Porque você acaba atribuindo a responsabilidade para outras pessoas de terem que lidar com endividamentos que não são os seus. O economista do candidato, Mauro Benevides Filho, entretanto, acredita que o sistema de aval solidário já é uma figurinha conhecida da tradição bancária do país. E que não haveria grandes problemas em lidar com esse tipo de sistema. Bom, gente, foi isso. Espero que tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo de vários. Ao longo dos próximos dias e semanas, nós estaremos abordando também os programas econômicos dos demais candidatos à presidência da República. E espero que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Muito obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então, assine o canal e dá aquele joinha. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?